Chegou a minha empregada. E atrasada também. Que empregada? De que porra você está falando, troll? Você entra tanto na minha casa para encher o meu saco que eu decidi te contratar como minha empregada. Empregada uma porra. Eu só vim aqui pedir a sua ajuda porque as usi-la. Vamos, Rosia. Começo limpando o chão e fazendo uma massagem nos meus pés. Eu não vou fazer porra nenhuma. Ficou maluco ou foi, troll? Mas que porra é essa de que você não vai fazer nada? Eu não estou te pagando para você ficar sentada no sofá comendo pipocas, vamos. Mais chezo. Escuta aqui, troll, eu... Não se preocupe, Rosia, com o horário de largar que não vai atrapalhar o seu horário de vadi à noite. Eu já estou ficando irritada, troll. O meu ar-condicionado que eu peguei da sua casa quebrou, poderia usar o abanador em mim? Está muito calor hoje. Ai, também quero umas uvas e que você dê de comer uma perma na minha boca, que nem nos filmes. O que foi que deu na rosia? Será que não está na época de uvas? Tchau. 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 Obrigado.